para saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul, quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. Apoio Lojas G. A gigante do seu lar. MSCAP. Acompanhe ao vivo sorteios na sua TVCHD. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares. Tudo o que você e seu carro precisam. E Passos Calçados. Passo a passo com você. Vamos de Três Lagoas. Sejam todos bem-vindos ao TTC Agora desta quarta-feira outono. Seja bem-vindo. Daqui a pouco cai o prognóstico desta nova estação. Notícias do setor policial, notícias de Campo Grande e tudo sobre a paralisação dos servidores administrativos da educação. Bora, TVC Agora. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TTC Agora. Hoje eu trago uma reportagem a respeito da primeira semana municipal dedicada às religiões de matrizes africanas aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Olá, Israel. Daqui a pouco queremos falar de agressão. O filho que agrediu a própria mãe e ainda as outras ocorrências do setor policial desta segunda-feira e também do período de madrugada de terça-feira. Daqui a pouco todos os detalhes do setor policial no Conselho de Prata dentro do TVC Agora. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Pra quem quer fazer um curso de fotografia gratuito para smartphone, fique atento que as inscrições encerram nesta sexta-feira. Já já eu trago todas as informações. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem a respeito do movimento de greve dos servidores da UFMS. Já já todos os detalhes. povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo pela sua TVC HD canal 13.1. 20 de março de 2024. Bom dia, Mário Verdano. Muito bom dia, Espíndola. Bom dia também pra nossa audiência. Outono, seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a previsão do tempo e vamos saber também dos estragos do temporal que caiu ontem à noite. Ontem à tarde, na verdade, né? Ontem à tarde. Eu estava lá pelas bandas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, apenas curtindo uma garoa. Sério? Sério. Quando toca o telefone, a coordenadora corre! E o centro está alagado. Não. Ela falou assim, meu Deus, eu? Ela falou, é. Eu estava no centro de Três Lagoas e caiu granizo por lá. Granizo? Olha o dia só. Entendeu? Daqui a pouco uma reportagem, então, a gente vai acompanhar sobre aí esses estragos. E vamos saber também a paralisação dos servidores administrativos da educação. Se vai ter ou não greve. Eles estão reunidos, estiveram pelo menos, reunidos no Sinted hoje pela manhã. E como a Ana mesmo já disse, a greve aí da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E olha, uma decisão, né, do Superior Tribunal de Justiça deve favorecer vítimas de celulares furtados. Olha aí, hoje tem TVC na rua. Vamos falar sobre as inscrições para o curso de fotografia. Que legal! O Sinted já falou. Temos também uma Copa de Futebol em prol da Páscoa, que arrecada chocolates lá pro pessoal do Osmar Doutra. Tá, ó, repleto de informação, de notícias, da sua participação também. E... E, como todos os dias de segunda a sexta-feira, desde quando? Desde o começo de janeiro? Você fala... Fevereiro, né? Desde o começo de fevereiro nós estamos aqui falando pra você sobre a nossa promoção à Casa dos Sonhos. Que, ó, sexta-feira, depois de amanhã, tem outro sorteio, né, dos pré-selecionados, de mais pessoas que estão comprando nas empresas parceiras, né, preenchendo o QR Code. Então, sexta-feira teremos outro sorteio. Se você não está participando ainda, dá tempo, viu? Ou se dá tempo... Ai, nossa, tá vendo? Já acabou já o inglês do Israel, já utilizou tudo. A Isa que me ensinou. Sério? Ela falou assim, Israel, hoje você fala isso. The House of Dreams. The House of Dreams. A Casa dos Sonhos. Ó, mais de 200 mil em prêmios. Já tem energia solar. Ó, internet. Pois é, gente, ó. E, 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 e... É uma casa mobiliada, né? Ah, eu pensei que você não ia falar. É uma casa mobiliada. Já tem... Geladeira. Cama. Televisão. Fogão. Micro-ondas. Sofá. Olha só. Completa, meu chato. Pois é. Chuchu! Casa completa, tá bom? Você vai entrar e é só curtir a sua moradia. Vai dizer adeus aí ao aluguel. Obrigado. É só entrar. Olha só, essa casa é moderna. Tá aparecendo chaves desses carros modernos que adoram elas. Que você só coloca... Verdade. The Car of Dreams. O carro de sonhos. É, e estamos com o áudio inglês agora com a Isabelle arrancando. Olha. Viu, dona Débora? É, sua filha, ó. Tá vendo? Quão importante sua filha é, dona Débora? A gente ensina até o inglês aqui pra gente. Poliglote. Isso aí. Vamos. 3509-7500. Olha, eu pensei que você não ia. Ó, já tô na cor. Já vim na paleta do WhatsApp hoje. Não, já vim na paleta pra vocês mandarem mensagem, interagir aqui com a gente no nosso WhatsApp. 3509-7500. Hoje, como nós falamos aqui no início, teremos TVC na rua. Então, esse WhatsApp aqui é pra você mandar a sua reclamação, a sua observação, né, das ruas que você transita e também dos bairros aí, do bairro que você mora. E o TVC na rua hoje é lá do Jardim Rodrigues. Você conhece o Jardim Rodrigues? Olha, é perto de onde? De acordo com o Google Maps, subindo aí a lagoa, no semáforo, indo ali mais ou menos pra região ali do Novo Oeste, do cemitério. Do cemitério, sim. É ali, ó, naquela região, Jardim Rodrigues. Chuva complicou por lá? Ô, alagou. Facebook.com.br jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc, é as plataformas digitais onde nós estamos ao vivo a partir de agora. E lá, o mais legal de tudo é que você pode participar conosco minuto a minuto. Como? Fácil, meu querido. Basta curtir e vai comentando, ó, à vontade. Exatamente. Vai interagindo conosco lá, que, ó, de repente, no meio do programa, no final, já, já, a gente passa e lê todos os seus comentários. Já, já. Mandamos beijos e abraços pra quem você está mandando também. E vamos falar do seu bairro. Então, ó, Mari, tô aqui no Vila Nova, no Interlagos, Vila Verde, Vila Aro. Osmar Doutro. Exatamente, Jardim Rodrigues, manda lá também pra gente estar falando aqui o nome do seu bairro. Jardim Maristela. Meu jardim. Seu jardim. Nossa, seu jardim. Muito bem, dona Mari Verdam, 20 de março, hein? Pois é, outono, amigo. E já, já, é a semana santa. Domingo de Ramos é agora, Ramos é próximo domingo. Semana Santa para os católicos e aí a Páscoa. Olha, essa data é importante para os cristãos, hein? Importantíssimo, e também para as vendas, né? E o fim da quaresma, viu? Pois é, acaba aí a quaresma, mais uma, né? Primeira? O quê? Da sua quaresma? Não. Que você faz a sua penitência? Ah, não, já fiz outras. Outras? Olha, muito bem. Muito bem, dona Mari, vamos que vamos. Vamos. Porque? O TVC Agora está no ar. TVC Agora. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio. ACITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A casa do empresário. Março. Mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher. A beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$19,99 por R$9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$29,99. Varal de chão com abas de R$99,99 por R$69,99. As Lojas G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Frata Tibere, no centro. E na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jabo. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Ofrecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Juntos a gente faz a diferença. E o verão se despediu com chuva e o outono chega com mais chuva para algumas cidades do Mato Grosso do Sul. Gente, ontem à tarde uma chuva muito forte passou aqui por Três Lagoas. E o meu diretor, olha, por favor, depois troca essa canetinha porque não funciona, tá? Mas passou aqui em Três Lagoas com ventos de 67 quilômetros aproximadamente. Por hora, gente, derrubando árvores em alguns pontos aqui da cidade. E também no centro de Três Lagoas choveu granizo. Eu, nosso amigo Ivair, estava lá comigo também, nosso Sinegra. A gente estava indo gravar uma matéria e chuvas fortíssimas. E, olha, mínima de 25 e máxima de 38 graus são as temperaturas, né, para hoje aqui em Três Lagoas. Outono começando, hoje 20 de março e vai até o dia 21 de junho. Já estamos, né, sentindo aí a mudança do clima. Está abafado ainda, porém, a umidade relativa do ar está bem melhor, né, do que algumas semanas atrás. Vamos aqui saber como que está o tempo lá fora? Olha, imagens, olha só, gente, abrindo aqui a janela do TVC agora, imagens do tempo, algumas nuvens ainda no céu aqui de Três Lagoas, né. Chuva fortíssima ontem aqui na nossa cidade. Em alguns pontos, porque como Israel disse, né, é o lugar que ele só estava ventando, tinha alguns pingos. Mas no centro de Três Lagoas choveu muito forte. E tem previsão de mais chuva aqui para Três Lagoas e também para as demais cidades, né, da região leste aqui do Mato Grosso do Sul. Vamos conferir aqui no nosso painel como que fica o tempo. Olha só, chuva aqui, né, amanhã, quinta-feira, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Brasilândia, mínima de 24 e máxima de 38. Água clara, mínima de 23 e máxima de 37, né, todas essas cidades, maior período de chuva. Em Aparecida do Tabuado, mínima por lá é de 27 e máxima de 37 graus. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 36. Inocência, mínima de 25 e máxima de 36 graus. Como vocês podem perceber, né, as temperaturas ainda estão altas. Tem um calor aqui na nossa região, mas tem muita chuva aqui nos próximos dias. Israel Espíndola. Pois é, Dona Maria, esse calorão é até amanhã, né. Depois disso, uma frente, uma massa de ar fria chega no estado trazendo chuvas. Graças a Deus, teremos aí temperaturas amenas. Mas, como a Mari mesmo disse, o verão se despediu com um temporal que causou estragos em algumas regiões aqui de Três Lagoas. E a chegada do outono traz o alívio para o calorão. Confira na reportagem. Ruas alagadas, árvores caídas em veículos, parte do muro no chão. Este é o resultado da forte chuva que caiu na tarde de terça-feira em Três Lagoas, no último dia de verão. A chuva durou meia hora, mas em dez minutos de temporal foi capaz de inundar avenidas e ruas, como a Azulei de Pérez Tabox, no centro. A água chegou a cobrir a calçada. Os ventos fortes assustou principalmente quem estava na região central. No bairro Vila Aro, parte do muro de uma residência não resistiu e veio ao chão. O galho de uma árvore, também no centro, caiu sobre veículos que estavam estacionados na rua Muniz Tomé. Quem estava no local se assustou, não é mesmo, senhor José Reis? Foi forte com vento, né? Muito vento? Bastante vento. Assustou ou não? Com certeza, né? Na tarde de terça-feira em Três Lagoas, os termômetros registraram 37,1 graus Celsius, onde a sensação térmica chegou aos 44 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, tinha alertado para tempestades em 49 municípios de Mato Grosso do Sul. Em 10 minutos, choveu 14,2 milímetros em Três Lagoas e os ventos chegaram a 58 quilômetros por hora e as rajadas atingiram 62 quilômetros por hora. E essa onda de calor deve permanecer até quinta-feira, pois já na sexta-feira uma massa de ar frio deve chegar a Mato Grosso do Sul derrubando as temperaturas. Aqui em Três Lagoas, a máxima prevista não passa dos 30 graus. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, SEMTEC, o El Ninho deve diminuir sua intensidade. Mas o outono promete ser o mais quente dos últimos anos, como explica a meteorologista do SEMTEC, Valesca Fernandes. Em relação às características do outono, indica que é uma época de transição entre o período chuvoso e o período seco. Ocorrem também entradas de massas de ar frio e também podem ocorrer eventos adversos, como geada, nevoeiros. E além disso, há uma diminuição das chuvas neste período. Já quando a gente fala de previsão dos modelos, os modelos indicam que as chuvas para o trimestre de abril, maio e junho devem ficar abaixo da média histórica. Já em relação à temperatura, os modelos indicam que as temperaturas devem ficar acima da média histórica, ou seja, um trimestre mais quente que o normal. Já quando a gente fala em relação ao El Ninho, El Ninho, oscilação sul, o fenômeno Enos, os modelos indicam 83% de probabilidade de neutralidade deste fenômeno. E isso está associado a condições próximas da média histórica. Para o primeiro dia de outono, a previsão do tempo indica tempo nublado e com possibilidade de chuva entre as lagoas. E tem mais chuva a caminho com a chegada de uma frente fria em Mato Grosso do Sul. Muito bem, conforme eu já disse, este calorão permanece até amanhã, quinta-feira. Tem previsão de chuva, a Mari já falou já para nós aí, previsão de chuva hoje à tarde. Tem previsão de chuva para amanhã, na quinta-feira. E na sexta-feira, uma massa de ar frio que está avançando pelo sul do país deve chegar ao Mato Grosso do Sul. Não derruba as temperaturas. Mas, veja só, a previsão é de que os termômetros registrem a máxima de 30 graus. Gente, 30 graus praticamente já é quase por uma blusinha. Para quem enfrenta 44, meu amigo, ontem, aqui em Três Lagoas, 37,1 graus Celsius. A sensação de 44 graus. Ah, mas foi só ontem. Não, meu amigo, desde a semana passada. Minto, desde o início do ano, nós estamos enfrentando 44, 44, 44, 43. São Pedro foi, ligou o forno e foi lá no botequim e esqueceu de voltar e a gente ficou aqui derretendo. Graças a Deus, um alívio na temperatura. Mari Verdã e aquele recado super especial. Olha, Israel, só um adendo aqui as suas palavras, né? 30 graus, meu amigo, eu já estou de blusa de frio, viu? Porque 44 graus aqui em Três Lagoas não dá. Mas, olha, chegou a hora da gente falar de claro para você, Três Lagoense, não perder essa experiência, né? Que é a Claro Fibra com uma oferta imperdível. imperdível. São 500 megas, gente, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês. É Israel Espíndola. 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, gente. Você pode aí garantir, ter essa oportunidade, né? Com a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil. E ainda, curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então, corre, aproveita essa oferta imperdível de 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pega o seu telefone agora e ligue para 0800-720-1234 ou acesse também claro.com.br. Vem para a Claro fazer o seu Multiclaro porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Israel Espíndola. Obrigado, Mário Verdam. E agora nós vamos até Campo Grande falar com Gerson Vassoff. Porque hoje pela manhã a Santa Casa aí promoveu, inclusive, né, seu Gerson? Um café da manhã para fazer um balancete. Foi isso mesmo. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Um café da manhã feito hoje pela Santa Casa para a imprensa. O nome do evento hoje foi Café na Santa. Eles disseram que querem continuar fazendo esses encontros aí. Veja mensalmente ou uma vez a cada dois meses. para poder aí estreitar os laços e também tirar dúvidas que não são só nossas, são da população em geral. Então, hoje teve esse café da manhã. Eles apresentaram ali como está a situação do hospital atualmente. E a situação é de superlotação. Continua a superlotação lá na Santa Casa. A gente sabe que a Santa Casa é o maior hospital que atende aí pacientes de todas as cidades do interior. Não só de Campo Grande, né? A gente sabe que é referência aí nos procedimentos da ortopedia, em traumatologia. Então, realmente está sempre lotada a Santa Casa. Levando para vocês os números que foram me passados hoje, tem 545 leitos operacionais dedicados ao SUS e todos estão aí lotados por lá. A Santa Casa, ela conta atualmente com 150 atendimentos por dia. Então, todos os dias, pelo menos 98% da capacidade da Santa Casa está sempre lotada por ali. e tem cerca de 150 novos atendimentos por dia, sendo que nessa média aí, 105 são para pacientes adultos no pronto-socorro e os outros 45 pacientes acabam se dividindo entre pediatria e também maternidade. Em torno aí de 25 a 30 atendimentos na maternidade e 15 atendimentos na pediatria. Então, como está sempre lotado, eles também têm estratégia lá. E são pontos de respiro. O que são esses pontos de respiro? Quem chega e está esperando uma vaga para ser entregue para a Santa Casa, em alguns momentos ele vai para esses pontos de respiro, que são locais estrategicamente montados em alguns andares da Santa Casa, onde essa pessoa fica recebendo atendimento, ela não fica desamparada. E ela fica, então, lá não recebendo atendimento, óbvio, o que seria o necessário, o correto para ela, porque ela está aguardando um leito, mas ela, então, é desamparada dessa volta até que consiga uma vaga. Bom, ele ainda falou sobre uma das preocupações da Santa Casa. Quem falou sobre isso hoje pela manhã foi o doutor William Lemos, ele é diretor técnico da Santa Casa, e ele disse sobre uma das preocupações, que são as alas para as crianças. Ele disse que a enfermaria tem atualmente 33 leitos para crianças em geral, e neonatal, há três unidades disponibilizadas. Todas essas unidades já estão lotadas, então, também há cinco crianças esperando lá na Santa Casa para serem internados também em pontos de respiro, mas, dessas vezes, feitas para as crianças também. Bom, esses são os principais números. Ele ainda disse que, dos 150 atendimentos diários, novos atendimentos diários na Santa Casa, 90% são de Campo Grande, e cerca de 20% a 19% ali estão atendimentos do interior do Estado. Então, a Santa Casa atende, realmente, pessoas de todos os pontos do interior do Estado. Ele ainda disse que tem reformas vindo por aí na Santa Casa, algumas reformas são no pronto-socorro, também reforma no ambulatório, e readequação dos leitos na Santa Casa. Eles querem melhorar ali os leitos para os pacientes. Tudo isso, lógico, depende de dinheiro, depende de verba vindo para a Santa Casa, mas outro problema também que estava aflingindo a Santa Casa, que no mês passado, se eu não me engano, eu levei para vocês em 3 de agosto, foram quando funcionários da Santa Casa ligaram aí atraso no pagamento. A presidente da Santa Casa e o candidatório, o diretor, eles disseram que esses pontos, esses pontos de falta de pagamento, não falta, na verdade, atraso de pagamento, são casos pontuais, mas sempre ali, em cerca de uma semana, esse pagamento é feito, porque também depende do repasse da Prefeitura. A Prefeitura é quem recebe, então, os repasses do governo do Estado e do governo federal, e aí, por meio dessa contra-atualização aí com a Santa Casa, é eles que pagam pelo serviço da Santa Casa, lembrando que a Santa Casa é uma unidade privada e tem aí essa contra-atualização com a Prefeitura de Campo Grande. Esses são só alguns números, algumas informações, para vocês terem uma noção de como está atualmente a situação lá na Santa Casa, a gente espera que realmente esse café da manhã, esse encontro com a imprensa, seja organizado mais vezes, para a gente conseguir tirar dúvidas e continuar acompanhando a situação por lá, e para quem quiser conferir todas as informações e detalhes, vão estar disponíveis já já no nosso portal RICN67. Muito bem, seu Gerson Vassoff. E aí, Gerson, como é que está sendo o primeiro dia de outono na nossa querida Cidade Morena? Olha, o verão não está querendo se despedir daqui, não, viu? Pelo menos o calor. O calor continua aqui em Campo Grande, tá? 32 graus aqui, a máxima para hoje é de 24, mínimo de 25, mas pelo menos tem uma probabilidade de chuva ainda para hoje, o céu nesse momento está com muitas nuvens, a gente espera que venha uma chuva aí para ajudar a dar uma refrescada por aqui. Tá certo, Gerson, obrigado pela sua participação, a gente se vê amanhã aqui no TVC agora, uma ótima tarde de trabalho para você. Valeu, Zé, bom trabalho para vocês aí em Três Lagos também, até amanhã. Muito bem, agora a gente segue com o recado da Mari Verdam e o pai do Carlos Eduardo. Se liga. Gente, olha, chegou a hora de falar de passos calçados. Eu estava aqui conversando com o Zé, Zé, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Estava aqui conversando com ele nos bastidores, que ele foi embora na segunda-feira porque ele trouxe perfume, né? Porque passos calçados é isso, é calçado, perfume, acessório, bolsa. Hoje nós estamos no mundo dos relógios, tanto feminino quanto masculino, né, Zé? Sim. Mas na segunda-feira ele veio, trouxe perfume, gente. Esse estúdio aqui, ó, ficou impecável de cheiroso. Eu falei, o Zé podia trazer todos os dias perfume aqui para a gente, Zé. Sim, com certeza. E tirando aquelas fragrâncias, tem várias outras também, que é muito cheirosas, maravilhosas, que você vai encontrar lá na loja Passos, né? E hoje eu trouxe um pouquinho do que nós temos também na linha de relógios, viu, Mari? Pois é, e eu estou vendo que é completo, né? Gente, é um presente que você vai comprar aí para a sua esposa, para o seu esposo, completo, principalmente para a mulherada. Olha esse daqui que já acompanha, brinco e colar, não é isso mesmo? Sim, é o kit completo, né? Vai surpreender por completo a esposa, né, a namorada, a filha também, né? Pois é, Zé. E esses, me fala uma coisa, tem garantia? Todos os nossos, a Passos hoje vem trazendo para vocês muitas novidades e todas elas asseguradas de uma garantia, né, que todos os nossos fabricantes nos proporcionam. Então nós temos um relógio de garantia, de procedência, né? Todos eles com a qualidade extrema. Sim. Muito bom, produto maravilhoso. E todos os segmentos, tanto da linha mais esportiva também, quanto a linha mais casual, a linha mais, né, o dia a dia, a gente vai encontrar na Passos também. Tanto masculino quanto feminino. Desses modelos aqui, masculino, qual é o que mais sai? Ah, nós temos os modelos da Oriente, da Tecnos, né, que são esses modelos da Oriente, Tecnos, esse que está no meu braço, né? Olha que bonitão esse. Olha esse, maravilhosa, né? Da Lince, né? Então um relógio maravilhoso. Então as marcas Oriente, Tecnos, Lince, todas você vai encontrar lá na Passos, tanto quanto masculino quanto feminino. E tem também a linha que é o Smart, né, os relógios Smart, que ele está para controlar a pressão sanguínea, né, quantos passos você dá por dia. É um relógio bem completo, você faz ligações por ele, atende o telefone por ele também. Que legal! Nós temos o Alinhas também, que é de GPS, você que faz a caminhada, pedala, tem o GPS também. Eu sei que tem muitas pessoas que pedalam aqui, né, que fazem a caminhada. Vamos lá comprar um relógio desse também, para você estar marcando o seu percurso certinho. Ô Zé, e você falando, esse aqui está lindão. Ele é no masculino, mas feminino também pode ir lá, né? Esse modelo é unisex, né? Ele tanto masculino quanto feminino, esse relógio, ele é um brilho de todas as partes. Então é um relógio maravilhoso, bem tecnológico, né? E igual eu falei, são produtos de extrema qualidade que você encontra lá na Passos. E também falando que você, além de ter o melhor produto, você tem uma loja climatizada, uma loja bonita, bem localizada, pronta para dar o melhor atendimento para vocês. E os nossos vendedores também preparados para atender da melhor forma possível. E aquele crediário... Maravilhoso! Facilitado, gente! Eu tenho palavras para falar dele, é maravilhoso, né? O meu patrão foi bem bacana e fez um prazo de 10 vezes sem juros no nosso crediário próprio. Então você vai lá com o seu RG e CPF, você já vai estar comprando conosco o nosso crediário e parcelando em 10 vezes sem juros. É maravilhoso, um prazo excelente que você vai encontrar na Passos. Olha aí, gente, você não compromete o limite do seu cartão, dividir em até 10 vezes e sem juros. É tudo que a gente gosta, Zé. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. E, gente, acompanhe nossas redes sociais, arroba Passos 3 da Gol, nosso Instagram. Curte lá, você está sempre antenado no que está chegando de novo na loja. Relógio, bolsa, acessório, perfume, semi-joia, tudo na Passos Calçadas. Israel Espíndola. E a Passos fica ali na João Carrato, número 160, bem no centro de Três Lagoas. Técnico-administrativos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campos Três Lagoas, aderiram também ao movimento de greve que atinge outros campos aqui do estado. Acompanhe a reportagem. No estado, a UFMS conta com mais de 1.700 técnicos administrativos que desempenham diversas funções, como vigilante, auxiliar administrativo, psicólogo, assistente social, assistente físico, entre outros. Eles reivindicam reajuste salarial referente aos anos de 2024 a 2026 e a valorização dos trabalhadores. A greve foi iniciada após diversas tratativas sem solução entre a categoria e o governo federal. O técnico-administrativo, Lucas Bocato, falou sobre a mobilização dos servidores da UFMS. Os servidores deflagraram greve aqui na UFMS dia 14 de março, na última quinta-feira iniciou o movimento de greve. Nós aqui do Campos de Três Lagoas fizemos uma assembleia na sexta-feira para definir quando o CPTL iria construir a greve. Pela assembleia decidiu que seria ontem, segunda-feira, esse movimento de construção de greve, porque a greve é construída. Então, a gente está no trabalho de mobilização, de construção do movimento em si. Em Três Lagoas, 30% dos servidores aderiram ao movimento de greve. Atualmente, os campos da UFMS em Três Lagoas têm cerca de 80 profissionais e eles reivindicam melhorias na carreira profissional. A categoria pede reajuste de 10,34% em 2024, 10,34% em 2025 e o mesmo percentual em 2026. As tratativas começaram em outubro de 2023. Em fevereiro deste ano, o governo federal reiviou contra a proposta de 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. As pautas municipais são recomposição salarial, que é diferente do reajuste, mas a recomposição encorpa as últimas perdas dos últimos anos. E a reestruturação da carreira, que é o nosso plano de carreira de 2005, mas o serviço público evoluiu, então a nossa carreira ficou para trás. Nós temos a pior carreira dentro do serviço público federal. Então, se a gente compara com algumas instituições públicas de renome, o técnico administrativo é muito mais valorizado, ele tem a intenção de permanecer mais tempo no serviço público, oferecendo o seu serviço de excelência para a administração pública no geral. Para Lucas, a greve trará impactos negativos no atendimento da instituição. Isso vai impactar, tanto na entrada do aluno no serviço administrativo de secretaria, laboratórios, algumas pesquisas que talvez precisam de um técnico direto. Enfim, toda a instituição, a gente criva que é necessário o serviço do técnico. Onde tiver técnico para executar, seja gestão de contrato, seja laboratório de informática, vai ser impactado. Claro que a gente vai seguir o que precede a lei dos serviços essenciais a se manter, até por conta de área de saúde, a gente vai manter o que estiver dentro da legalidade, que são os 30%. Do contrário, a previsão é que se pare os outros serviços. Uma forma de impactar mesmo. Não adianta a gente pensar em greve que não impacte, porque a nossa carreira precisa de ser melhor vista pelas autoridades. E daqui a pouco nós vamos falar da greve, da greve não, da paralisação dos servidores administrativos do município, que estiveram reunidos hoje pela manhã no Sinted. Gente, sente o peso dessa chave aqui. Mas eu nem estou falando de quilos, tá? Eu estou falando de sonhos, exatamente. O peso dessa chave na sua vida vai fazer toda a diferença. Todo mundo falou que 2024 ia ser o ano, né? É o seu ano de conseguir a sua casa própria. E ó, muito fácil. Você podia estar gastando 180 mil, você podia estar gastando 200 mil. Não, você vai nas empresas. Sabe o que me dá mais revolta? Sabe o que me revolta? Que você não pode participar. Eu estava lá, na cara do gol. E aí, aquilo que eu falava, as pessoas não me reconhecem quando eu não estou de vestido de Israel. O senhor não quer participar da promoção A Casa do Sonho? O senhor pega e você... Aí você. Quem que apresenta o TVC? Aí a menina falou assim, Ai, é a Mari. Ai, é tão legal. Ela trabalha sozinha? Não! Ai, você! Pois é. Como é que eu vou? Gente, olha esse Israel. É sério. Mas é sério. Nós que estamos aqui... Aí a Duda aí, que não me deixa mentir. Nós estamos aqui pensando, cara, por que a gente não pode participar, né? E a gente compra, não é porque são nossos parceiros, não. Nós compramos em todas essas lojas parceiras, gente. São coisas do dia a dia. Abastecimento, óculos. Aquele almoço nos restaurantes aqui de Três Lagoas. Abraço, Zé. Um abraço, Zé. Um abraço, Lucas. Lucas, valeu. Da Passos que estão indo. Mas olha, A Casa do Sonho, gente. Essa chave tem um peso muito grande na sua vida. É só você comprar e pronto. Está participando. Como é que é? Você está abrindo? Não, mas... Em inglês? Kay. Kay de Rouse. A chave da sua casa. Gente, esses dois estão aqui, ó. Vocês têm que ver. Eu só fico pensando, dona Issa, os professores de inglês que estão nos assistindo. Aí eu quero ver. Na hora que começar a chegar aqui os mails, ou os e-mails, falando do seu inglês. Não é? Professores de inglês, um beijo pra vocês. Já, já, eles vão se pronunciar aqui no nosso Facebook. Vai mesmo. Falando se você está pronunciando certo ou errado, viu? Como eu não sou besta nem nada, eu estou aqui seguindo ordens da minha teacher, Isabelle Rankan. Olha aí. E eu, dona Debra, como um bebê, manja? Vai, Mari. Fala dos 200 mil em prêmios. 200 mil em prêmio, gente. É uma casa mobiliada. Tem também energia solar e internet da DMS Fibra. Energia solar. Todo dia, Mari, fala pra mim, Israel, tem energia solar, não vai pagar mais conta. Tudo bem. Poxa, filho. Né? Caramba, porque, principalmente nessa onda de calor aí, a conta gastou, porque você fica com o ventilador ligado. É um tal de abrir geladeira que ninguém aguenta. Pois é. Sabe o que eu fiz lá em casa? Você sabe que a tropa lá é grande, né? Comprei uma garrafa térmica assim, ó. Aí o que eu faço todo dia cedo? É sério. Coloco gelo, água e deixo ali. Aí a criança vai lá toda hora e fica apertando. Eles brincam, né, de apertar. Gente, olha a dica. Adorei a dica. Não fica aquela abissão de geladeira. Abre geladeira e fecha geladeira. Aí você fala assim, não, tudo bem. Tem energia fotovoltaica, né? Puxa, lá dá... Ener3. Ener3. Puxa, tem internet também. DMS Fibra. Mas só que a casa, Chuchu, vem imobiliada. Presta atenção. Tem tudo isso, gente. Geladeira, sofá, televisor, micro-ondas, panela, prato, garfo. Como se não bastasse, calma, como se não bastasse tudo isso. Guarda-roupa. Será num bairro que está em constante desenvolvimento aqui em Três Lagoas. Já pensou se viesse com roupas? Você taca fogo nessa roupa velha que você tem aí, chega tudo novo. Quem sabe... Nossa entrega é em outubro. Quem sabe daqui até outubro, né? Não temos roupas. Se amanhecer sofá velho na porta da casa da Mara, eu vou descobrir quem é. Olha a dica. Dica, né? Se amanhecer sofá velho na frente da casa do Israel... Você lembra que eu tinha o Saveiro? Lembro. Israel Espinho. Ó, gente. Eu não lembro da casa da Isabessa, não. Mas, ó, brincadeiras à parte, participa da nossa promoção. É uma casa... A casa do seu... Como é que é em inglês? A casa dos seus sonhos? Já esqueceu? Esqueci. Ih, teacher. The House of Dreams. Não? Olha... É? House... A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Pera, vem aqui. Vem aí pro Senhor de Pé. Não sai daí, não. Vamos aqui aprender esse inglês. BBC Agora. Bem-vindo à Leia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa a Leia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. A Leia casa com seus sonhos. Pes das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Bolrona ou cadeira adulta, por apenas R$ 34,99. Caixa organizadora transparente, de R$ 89,99 por R$ 44,99. Tá barato demais. Espelho 51 por 111 centímetros com moldura por R$ 79,99. As Lojas G. Queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço Umedecido Mini Love & Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até cinco dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp, na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Muito bem, de volta com o TVC agora, neste quadro, Pulseira de Prata e as ocorrências policiais. Muito bem, uma colisão entre dois carros deixou um homem ferido na manhã de ontem, lá no bairro Novo Oeste. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Mas os dois veículos estavam envolvidos na colisão que mobilizou o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Ao vivo comigo, Alfredo Neto, trazendo a informação. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Ontem, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar, chamados para comparecer ali na rua Angico, no bairro Novo Oeste, onde um veículo celta acabou colidindo com uma picape estrada, onde um homem de 45 anos que pilotava e dirigia esse celta acabou sofrendo aí um corte na cabeça. O Corpo de Bombeiros foi descartado ali o atendimento após as duas pessoas que estavam na picape estrada relatarem que não precisariam de atendimento médico, que estavam sem ferimentos, estavam bem e não precisavam ser levados para a UPA. Já o motorista do celta acabou tendo que ser levado para a UPA pelo SAMU devido ao corte na cabeça e depois deu aquela problemada toda ali com os socorristas, porque o mesmo não queria usar o colar cervical que serviria ali para impedir que ele sofresse uma lesão em uma das vértebras do pescoço. Mesmo assim, ele assinou o termo ali de recusa e foi junto com a viatura para ser atendido lá na UPA, onde ficou em observação e, posteriormente, foi liberado. Pelotão de Trânsito da Polícia Militar foi até o local, aonde acompanhou o trabalho de resgate, fez o registro da ocorrência e registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, BOES, que vai ser investigado pela Polícia Civil, Israel. Muito bem, Alfredo. Agora preste bem atenção, hein? Olha só, Alfredo, o currículo do cidadão. Furto, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e entre outros. Só de passagem pela polícia, mais de 10. Caramba! O que é isso? Perdi até a palavra, meu amigo. Continua pra gente, quem que é esse mágico? É, Israel, 43 anos, já tem uma extensa ficha criminal e foi flagrado, alguns dias atrás, fazendo furto em uma residência no Jardim Dourados, aonde ele e um comparsa teriam entrado na residência, furtado aparelhos de som, televisores, um monte de produtos e tentado esconder esses produtos em um carro. Foram localizados, levados pra delegacia, mas infelizmente na época eles foram liberados por conta da legislação. Ele acabou sendo liberado pra responder o processo à liberdade. O processo ocorreu, o mesmo foi condenado a ser preso por conta do crime de furto qualificado, recorreu, mas a Justiça de Tratacos manteve a condenação e ontem saiu, cantou pra ele o mandado de prisão. O SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, foi até a casa do cidadão que fica no bairro Paranapungá, aonde o encontraram dentro da residência dele e o mesmo recebeu voz de prisão. Foi levado pra delegacia, passou por exame de corpos de delito e ficou na carceragem da DEPAC à espera da Justiça. Liberaram aí a transferência dele para o Presídio de Segurança Média de Tras Lagoas, aonde esse cidadão aqui vinha fazendo furtos a comércios e residências em Tras Lagoas, vai ficar preso por conta dos crimes cometidos. A sociedade que vem ficando aí reféns desses criminosos e, é claro, sentindo aí aquela sensação de impunidade, respira um pouco aliviado em saber que uma dessas pessoas que estava praticando essas ações criminosas acabou sendo levado para trás das grátis após a Justiça decretar a prisão do mesmo depois de condená-lo pelos crimes praticados. Para quem é vítima, a sensação é de demora, mas saiu a condenação do mesmo e, na cadeia, agora ele virá cumprindo pena devido aos crimes de furto praticados contra as residências aqui em Tras Lagoas, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? Que coisa! E a gente vê cada coisa nesse mundo e fica pensando, né, rapaz? A Justiça realmente, às vezes, é falha. Mas, enfim, foi preso. Alfredo, obrigado pela sua participação. A gente se vê amanhã aqui no Pulseira de Prata. Bom serviço para você. Muito bem, a gente segue por aqui trazendo dicas e oportunidades para vocês. Mário Verdã. E, olha, na mesma paleta já cheguei para falar de Loja G, gente. Exatamente. Tudo para a sua casa, tudo para a sua empresa, utensílios. E o que a gente mais precisa e procura aqui em Tras Lagoas, que é, ó, preço bom, preço justo. Olha só. De estoque Loja G, são vários produtos com até 50% de desconto. Poltrona ou cadeira adulta, por apenas R$ 34,99. Caixa organizadora transparente, de R$ 89,99 por R$ 44,99. Tá barato demais. Espelho 51 por 11 centímetros, com moldura por R$ 79,99. As Loja G queimam o estoque e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja G... Gente, tudo isso, por 12 vezes sem juros nos cartões, é tudo que a gente gosta, é tudo que a gente precisa e só encontra aqui, ó, na Loja G. Israel Espíndola. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça deve favorecer vítimas de celulares furtados. Agora os bancos serão responsáveis por ressarcir o valor desviado das contas bancárias. A reportagem do Emerson Willian. O irmão de Lorena já teve o celular furtado. O criminoso, além de fazer transferências bancárias pelo celular da vítima, ainda pediu empréstimos a contatos próximos. Lorena conta que o irmão entrou na Justiça para reaver o prejuízo. Para ela, o ocorrido foi também uma falha do banco. Porque hoje em dia a nossa vida está muito digital. Tudo, tudo, tudo a gente faz pelo celular. Às vezes nós temos mais de um aplicativo de banco no celular. Então quando alguém rouba um celular, rouba a nossa vida praticamente toda. Banco, documentos, tudo que está lá. Então, de fato, o banco tem que ser responsável a partir do momento que é comunicado o roubo. Principalmente porque muitas vezes eles conseguem fazer transferências enormes. 5, 10, 15, 20 mil reais e prejudica a vida da pessoa toda. O Ricardo também conhece pessoas próximas a ele que tiveram o mesmo prejuízo. Ele acredita que os bancos devem ser responsáveis por adotarem medidas de segurança nos aplicativos para evitar transtornos. Mais do que justo o banco ter alguma medida de segurança para evitar que isso aconteça. Porque é muito simples do jeito que está acontecendo hoje. Eu estou com o celular ligado, o cara me assalta, leva o meu bem material e ainda tira todo o meu dinheiro da conta. E eu fico, só eu que fico no prejuízo. Então, se tem essa medida de evitar isso, por que não colocou isso em prática antes? Já está tarde, já deveria ter colocado há muito tempo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a seguinte situação. Uma pessoa que tiver o celular roubado e for comunicado este roubo às autoridades, caso haja alguma transferência bancária partindo deste telefone, o banco será único e exclusivamente responsável por ressarcer o dinheiro que foi transferido deste telefone aos clientes. Mas as vítimas destas ocorrências precisam ficar atentas. O valor não será devolvido de um dia para o outro. Deve ser necessário abrir um processo judicial para que a instituição financeira faça o retorno da quantia. Não foi determinado um prazo para o reestabelecimento desta conta bancária, o que pode levar meses ou até anos, dependendo da celeridade do processo. O advogado especialista em direitos bancários, Adilson Denilzeviks, acredita que a determinação deve estimular bancos a adotarem medidas de maior proteção aos aplicativos. É dever da instituição prestar um serviço de qualidade e de excelência, mantendo a segurança das informações e dados de seus clientes. Essa decisão visa contribuir com o cidadão com essa melhoria nos seus aplicativos e no serviço. Portanto, as instituições financeiras deverão adotar mecanismos de proteção, meios também mais sérios de comunicação a partir do furto e do roubo do celular, para tomar as medidas cabíveis e mantendo a segurança e zelar por isso para seus clientes. Além do boletim de ocorrência, que deve ser feito assim quando ocorre o furto do aparelho, o advogado também orienta os clientes a comunicarem os bancos de forma imediata. Lembrando que a partir do momento que houve o furto e roubo do celular, comunique imediatamente à agência financeira, seja pela agência física ou seja pelos canais e meios de comunicação, via WhatsApp, telefones oficiais ou via e-mail. Lembre-se, anote o número do protocolo com a data e local. Se possível, também peça para que o agente informe o nome e conste a matrícula também neste protocolo. Atualmente, as instituições financeiras têm aperfeiçoado os investimentos nos aplicativos digitais. Fábio Apolinário, que é gerente de uma agência bancária em Três Lagoas, conta que uma das prioridades atualmente é a segurança digital. Através de criptografia, são aquelas duplas assinaturas, através da biometria, então nós solicitamos sempre para os nossos clientes realizarem tanto a senha de seis dígitos e oito dígitos, mas também credenciar a biometria para que fique muito mais seguro na hora que ele realizar as transações. Então, o banco insiste, e eu insisto contigo, cliente, faça o cadastramento da sua biometria para que a segurança se torne mais efetiva. O gerente alerta para outros golpes que têm ocorrido com frequência em Três Lagoas. Chegou um WhatsApp para ti, tu não conhece da origem, não clica nele. Normalmente, o Banco do Brasil já fala com os clientes através do Drops de Segurança, que está lá no canal do YouTube, entra lá, se cadastra, vocês vão ver. Tem várias dicas de segurança, uma delas. Quando você clica num link desse que você não conhece, o Humiliante coloca no seu aparelho celular, no seu dispositivo móvel, um aplicativo espião, que ele vai conseguir enxergar a sua vida social. Enxergando a sua vida social, ele conhece aonde você vai se alimentar, aonde você vai viajar. E aí, em outro momento, ele liga para essa pessoa e se faz de algum ente querido, porque ele já pegou as informações ali e faz com que o cliente faça a transferência, pague os boletos. No Brasil, dois celulares são roubados por minuto. Em 2022, segundo dados do Anuário de Segurança Pública, mais de um milhão de aparelhos telefônicos foram subtraídos. Uma conta bancária foi roubada por minuto no ano de 2022, segundo dados da Alaumi, empresa de consultoria cibernética. Tem um recado especial para mandar para minha amiga Débora. Não gosto que você chame a atenção assim do bebê assim ao vivo, tá? Ela é uma expert no inglês. The House Dreams. Ou Dreams do Dreams House. Você decide, você está deixando o Nathane louco. Você vai para lá e volta e vem para cá. Nathane, presta atenção, Nathane. Nathane, presta atenção, Nathane. Nathane arranca. Ô, seu Jeff, conversa com esse menino aí. Está muito folgadinho. Muito folgadinho. Você está sabendo que o folgadinho está dirigindo de carro? Sim, desde quando ele chegou aqui em Três Lagoas. Ar-condicionado? Ainda que é abastecido. Lavado. Ah, não, mas Nathane, não tem como eu te ajudar. E com balinhas no console ali para degustar. Ah, e não tem como eu ajudar você, Nathane, assim, não dá, realmente. Aí a vida fica fácil. Falando em vida fácil... Mentira. Você vai falar de quem? Não, falando em vida fácil, eu ia falar de você, Mané. Né? Fala. Agora fala. Eu ia falar de você, entendeu? Meu amigo, é às quatro da matina de pé. Então, você tem que ver que essa vida é muito fácil, tem gente que não pode estar. 10 da noite, o que tem seis meses, está indo para a cama dormir. Falando em vida fácil, vamos falar aqui de você. Ai, ai, ai. Brincadeira, gente. Bora de Facebook.com. Saber quem está lá conosco, que é a Cultura FM. Florizaldo já mandou bom dia dele. Hoje ele mandou primeiro que não é Nilce. Bom dia aqui na Vila Piloto. Choveu, não só fechou o tempo. Ó, não choveu na Vila Piloto, gente. Só fechou o tempo. Olha, Ivanilson... Ontem à tarde, quando a gente estava conversando, interagindo pelas redes sociais, né? A gente recebia muitas mensagens. Ah, estou aqui na Vila Piloto. Como que é o nome do bairro lá do Instituto Federal lá? Como é o nome daquele bairro lá? Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. Lá também é Salgaro. Lá para o lado do shopping também é Salgaro. Muitos bairros, nem choveu. E no centro caiu uma tempestade. Olha, Ivanilson aqui com a gente também. Neuza Brambila também com a gente. Bom dia, Mar Israel. Ótima quarta-feira com a chegada do outono. Olha, Neuza... Gente, eu vejo que não é só eu e Israel que estamos felizes com essa chegada. Muita gente. Porque, olha, calor aqui em Três Lagos. A gente está na torcida de que venha o outono, mas que faz jus à estação. Porque aqui em Três Lagos é verão, todas as estações e é Israel. Vamos para mais? Vamos, por favor. É, JP News. Simone Lúcio está aqui. Lá do Jardim das Acácias. Falando bom dia no bairro Jardim das Acácias. E a Cleide Silva. Bom dia, Mar Israel. Um beijo para vocês. Mar e Verdão, vê se você está ligada mesmo, sintonizada. O outono... O que tem é o outono? Ah, não está. Ah, perdeu a graça. Mas eu ainda não tenho esse poder de adivinhar a mente, não. O outono... A única coisa que vem na minha cabeça é a música da Sandy. É sempre igual. Pois é, Mar e Verdão. É, é. Eu vou para o intervalo, sabe, gente? O outono é sempre igual. Depois a gente volta com mais informação. Canta, Júnior. Agora eu já não quero mais, porque a piada era o outono... É sempre igual. Desculpe o terreno, senhora senhora. Não, é que você não está no tom da música, entendeu? Você vem falar o outono, você tem que começar assim, o outono. Justamente. Porque você é a parte simpática do nosso programa. Bom? Não sou eu que estou dizendo. No próximo bloco, temos TVC na rua e vamos mostrar as consequências do temporal de ontem. lá no Jardim Rodrigues. Não saia daí. Muito bem. TVC agora. Bem-vindo à Leia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Leia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333, em Três Lagoas. Fale conosco. 993-18-4073. A Leia casa com seus sonhos. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, dia mundial da água. Ofrecimento Sanesul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa do país. Juntos, a gente faz a diferença. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talco Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Queima de estoque Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Travesseiro Sensação ou Soft Fibra de R$ 19,99 por R$ 9,99. Tá barato demais. Edredom Casal Premium por apenas R$ 29,99. Varal de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 69,99. As Lojas G queimam o estoque e ainda parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Lojas G... Mais gigante do seu lar. Mês das Mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color por apenas 12 vezes de R$ 24,99 sem juros. Multifocal foto 12 vezes de R$ 37,99 sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades pra você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial pra você. Passos Calçados. Fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passos a passo com você. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5. Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4. Venda só para a nossa região. 3. No MSCAP. Você conhece os ganhadores. Já são mais de 4 mil premiados. 2. Você compra no comércio do seu bairro. 1. Esse você conhece. Esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 200 mil. Isso mesmo. 200 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude concorrar. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora do TVC na Rua. TVC agora. Muito bem. O TVC na Rua de hoje não poderia ser diferente, né? A chuva que caiu ontem à tarde aqui em Três Lagos, por volta das 15 horas, trouxe consigo muitos estragos. Ventos de 58 km por hora, rajadas de 67 km por hora. 30 minutos de chuva e veja a situação, pode encher a tela, diretor, Rua Maria Queiroz Moreira. O bairro é o Jardim Rodrigues, ficou nesta situação. É claro que também tivemos alagamento de outras ruas, né, aqui de Três Lagos, justamente por conta de ser uma cidade plana. E aí também falta em alguns bairros o serviço de água e esgoto e acaba aí transbordando as ruas, ficando transbordando desse jeito aí, ó. Parecendo um rio, né? E aí quem mora no local, impossibilitado de sair ou de chegar na sua casa. Quem mandou este vídeo pra gente foi o James, o Alvaro James, que mandou pra nós aí da Rua Maria Queiroz Moreira, lá no Jardim Rodrigues. Ô, James, obrigado, tá? Por você ter participado conosco, mostrando a situação que aconteceu aí no seu bairro. E vamos falar agora de beleza, autoestima. É, meu amigo. Hoje eu vou dar um recado pra você. Preste bem atenção. Beleza, tem tudo a ver com a sua autoestima. Então, minha amiga, se você está aí, puxa vida, tô tão triste, tô... Faz o seguinte, dá um pulo lá no Morena Mulher. Vai lá, faz uma hidratação, faz um corte, faz um... o que mais? Uma escova, eu sei de tudo isso, porque a dona Fernanda vai lá hoje à tarde. Morena Mulher, se liga no recado. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para a Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. E olha só, hein, baixe o app da Morena Mulher aí, no seu smartphone, tanto no iOS quanto também no Android e fique por dentro das promoções especiais da Morena Mulher. Já pensou? Então, meninas, vai lá, pega o celular, vai lá na sua loja, né, tanto do Android quanto do iOS, procure lá Morena Mulher e fique por dentro de todas as promoções com Morena Mulher aqui de Três Lagoas. A beleza que cabe aí no seu bolso. Morena Mulher fica no Shopping em Três Lagoas. Agora sim, vamos falar aí da greve, da paralisação dos servidores administrativos da Rede Municipal de Educação de Três Lagoas, que cruzaram os braços nesta quarta-feira, como forma de protesto contra a falta de valorização salarial. Com cartazes em mãos, os servidores administrativos da educação da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas compareceram à Câmara Municipal e pediram apoio dos vereadores para que o Poder Executivo atenda a reivindicação da categoria. Nós estamos aqui reivindicando valorização dos administrativos da educação. Nós estamos pedindo, porque nós estamos em negociação desde o ano passado e não conseguimos avançar. Então a gente está pedindo apoio à Câmara, pedindo apoio aos vereadores para que possamos valorizar os administrativos da educação. Ainda de acordo com a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Isabel Borges, os servidores administrativos estão com os salários defasados. É reajuste salarial, nós temos que mexer na tabela dos administrativos. Um administrativo que inicia hoje está com a tabela menor que o salário mínimo. Nós estamos reivindicando pelo menos quem inicia, que tem o ensino médio, pelo menos o salário mínimo, que seja o início, que é o que todo cidadão tem direito. Os servidores do administrativo paralisam as atividades nesta quarta-feira como uma forma de demonstrar a importância do serviço que eles exercem. Os administrativos não vão trabalhar para que as pessoas percebam a importância que é o administrativo. O administrativo, ele é um profissional da educação. E a unidade escolar precisa que esse servidor, ele seja valorizado. A diretora do departamento administrativo da educação, Fátima de Souza, diz que vê com muita tristeza a falta de valorização da categoria por parte do poder público. É muito triste, né? É uma categoria que é indispensável para o funcionamento das unidades escolares, né? Que estão sendo sobrecarregadas, pois trabalham oito horas, né? São responsáveis por dar banho, alimentar as nossas crianças, né? E suprir a falta dos professores nas horas de atividades e serem desvalorizadas pelas nossas administrações. Com tanta sobrecarga, muitos servidores ficando doentes, né? Tendo casos de funcionários que relatam em nossas assembleias, né? Que sofrem agressões por parte dessas crianças, muitas crianças laudadas, né? Então, assim, o mínimo que uma categoria espera é ser valorizada pelos seus gestores. Membro da Comissão de Educação na Câmara, a vereadora Evalda Reis falou sobre o assunto. Sou muito solidária a essa questão, né? A reivindicação, essa valorização profissional dos servidores. Hoje a casa foi comunicada, recebemos, agora nós vamos aguardar o presidente notificar a Comissão de Educação e com certeza entraremos em diálogo com o Executivo. O diálogo, Cristina, é a melhor solução neste momento. Após analisar o documento que eles trouxeram para nós, nós vemos que realmente é uma reivindicação justa e que merece um olhar, uma discussão, juntos, tanto legislativo quanto executivo, para chegar no senso comum que seja favorável para ambos. Mas, aqui eu quero deixar o meu apoio à educação como professora e como membra da Comissão de Educação. E, conforme o prometido, os servidores paralisaram aí os serviços na manhã desta quarta-feira. As imagens, por favor, que estão aí reunidos durante a manhã lá no Sinted. Está aí os servidores administrativos da rede municipal de ensino. E, é claro, com isso as aulas nas escolas municipais, centro de educação infantil, não tiveram, foram paralisadas na manhã desta quarta-feira. Nada mais justo mesmo do que os servidores reivindicar aí o salário justo. Desde o ano passado e abaixo do salário mínimo, realmente fica difícil para a categoria trabalhar. Nós pedimos, inclusive, uma nota da prefeitura para saber se eles irão ou não negociar, se irão se reunir com o pessoal aí, a liderança deste movimento, e se vão atender a reivindicação dessa classe. E, até o momento, a prefeitura de Três Lagoas não emitiu nenhuma nota, nenhum parecer, se eles vão ou não negociar, ou, pelo menos, se reunir com a categoria. E é com isso, e com isso, é claro, fica aí comprometido, né, as aulas para amanhã. Não estou falando que a paralisação é hoje para chamar a atenção, o protesto. Mas, diante dessa situação, a categoria ainda não se manifestou se vai ou não paralisar aí, definitivamente, até que a prefeitura se posicione, ou, pelo menos, chame a liderança para negociar aí esse reajuste para os servidores administrativos da educação. Tá bom? E a gente segue por aqui, com o TVC Agora, trazendo mais informação para você. A gente já falou da greve da Universidade Federal, agora já estamos falando da paralisação dos servidores administrativos. Oi? Sane Sua, exatamente. Tá? Só para a gente concluir, pontuar aqui. Então, os servidores estão ainda paralisados. O desenrolar de tudo isso, você acompanha em nosso portal RCN67. Muito bem. Dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Já parou para pensar o quanto a água é importante para a nossa sobrevivência? Nada substitui um copo de água gelada após horas de trabalho. Nada substitui um banho relaxante no final do dia. Pensando nisso, que o grupo RCN Assane Sul tem um recado especial para você. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. E a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por meio da Diretoria Municipal de Cultura de Três Lagoas, está com as inscrições abertas para o curso de fotografia com o smartphone. O curso é aberto ao público e tem vagas limitadas. Repórter Ciline Cardoso tem mais informações. Pois é, é uma grande oportunidade para quem quer aprimorar as habilidades fotográficas e até mesmo ter uma qualificação profissional. E para falar mais sobre esse curso, estou aqui com o Elias Dias, que vai ser o facilitador desse curso. Muito obrigado pela entrevista. Qual o principal objetivo desse curso? O principal objetivo é que a gente divulgue a questão de fotografia, que aqui na cidade era um pouco mais assim, diminuto, não tinha muitas pessoas, muitos fotógrafos e tal. E com o celular que virou uma ferramenta, a gente consegue agora fazer fotos de qualquer coisa que a gente consiga imaginar. Então a gente criou esse curso, que já vai para o nono, décimo curso já de fotografia. Para quê? Para que as pessoas de 14 a qualquer idade venham e tenham mais um pouco de conhecimento sobre fotografia. Já usando a ferramenta do celular, do smartphone, que facilitou muito hoje isso a vida de quem gosta de fazer uma boa foto. Que tipo de conteúdo vai ser abordado nesse curso? A gente começa com a história da fotografia, para terem noção do que é. A gente coloca os aprimoramentos que você tem que ter no celular, porque são várias marcas, vários modelos de celulares. E eles têm que primeiro entender como funciona o aparelho deles, para depois a gente começar com enquadramento, iluminação, flash, composição da imagem. E aí vai. Quais os requisitos para quem quer participar do curso? É, ter um bom aparelho, no caso, um smartphone. Ter 14 anos no mínimo, aí a idade pode ir até 100 anos, quem tiver. Ter disponibilidade para fazer das terças e quintas, das 18h às 19h30. E uma boa vontade para poder aprender a fazer boas fotos. Qualquer tipo de aparelho smartphone? Sim, a gente não discrimina nenhum aparelho. Qualquer aparelho que tenha uma câmera, que ele consiga fazer uma foto, ele pode vir aqui e fazer a matrícula com a gente, essa semana, até sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Qual será o período de duração do curso e onde ele vai ser realizado? O curso, ele baseia-se em quatro semanas. São duas aulas semanais, né, de uma hora e meia. E será aqui na Diretoria de Cultura, aqui onde é a antiga estação ferroviária. Então, só para reforçar, para quem quer participar do curso, como é que faz? Você vem até aqui, no período comercial, das 7h às 11h, das 13h às 17h. Vai falar comigo, Elias Dias, coordenador de audiovisual. E a gente vai preencher uma ficha onde ele vai colocar os seus dados, né, e ter a disponibilidade de vir na semana que vem, a gente pretende começar já. Ok, muito obrigado, Elias. Então, essas são as informações sobre o curso. Lembrando que as inscrições vão até essa sexta-feira. Volto com vocês aos estúdios. Obrigado, Signe. Ó, não sai daí não, hein? Sai daí não, porque no próximo bloco tem mais TVC Agora. Volto já. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Você sabia que lavar a louça com torneira aberta consome 105 litros de água? Que uma torneira pingando gasta 64 mil copos de água por ano? E quando você lava o seu carro com a mangueira ligada, gasta 566 litros de água? Não sabia? Viver no planeta água é fazer cada gota valer a pena. Economize, reutilize, hidrate-se. 22 de março, Dia Mundial da Água. Oferecimento SaneSul. Excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul. Uma iniciativa. Grupo R.C. Juntos, a gente faz a diferença. Bem-vindo à Aleia Três Lagoas. Condomínio fechado com construção eficiente, exclusiva e segura. Entrada facilitada. E com o Minha Casa Minha Vida, você tem subsídios de até 53 mil reais. Vendas aceleradas. Corra e garanta a sua casa Aleia. Visite nossa loja. Rua João Carrato, 333 em Três Lagoas. Fale conosco. 993 18 40 73. Aleia Casa com seus sonhos. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados. Uma loja completa com os melhores preços. É isso aí. Tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados. Fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados. Passo a passo com você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre para o mundo das tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor. Com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro. E na Rosário Congro, 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas. Um nome forte em tintas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5. Ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4. Lenda só para a nossa região. 3. No MSCAP, você conhece os ganhadores. Já são mais de 4 mil premiados. 2. Você compra no comércio do seu bairro. 1. Esse você conhece. Esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 200 mil. Esse onésimo, 200 mil reais de uma só vez. MSCAP, ajude a concorrar. Está se programando para viajar ou vai rodar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na rede de postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência e o melhor atendimento da cidade 24 horas por dia. Feito de postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. O preço das mulheres é no Instituto Visão Solidária. Multifocal em color, por apenas 12 vezes de R$ 24,99, sem juros. Multifocal foto, 12 vezes de R$ 37,99, sem juros. Preço único nas armações de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato 208 Centro. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Promoção válida para o mês de março de 2024. Consulte o regulamento. Durante a semana em Três Lagoas, vai haver uma série de atividades programadas para a celebração às religiões matrizes africanas. O objetivo é elevar a cultura afro-brasileira para os três lagoenses. Essa é a reportagem de Emerson Willian. Maria Isabel é uma das alunas da banda Cristo Redentor de Três Lagoas. Ela conta que tem aprendido sobre religiões de matrizes africanas e ficou feliz de ter um contato mais próximo, através de uma exposição artística, na diretoria de cultura. Eu aprendi muito sobre a religião africana, aprendi várias coisas que eu não tinha aprendido. Aprendi que essa religião não é ruim, é uma religião boa. Já estudei isso na escola um pouquinho, mas essa foi a primeira vez que eu vi assim, achei muito bonitas as roupas, achei muito lindas as pinturas. Recomendo muito vir aqui. Muito lindo. Essa é a primeira vez que o município está promovendo uma semana dedicada às religiões de matrizes africanas aqui em Três Lagoas. No dia 21, nesta quinta-feira, que marca a abertura oficial deste evento, também é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, uma data promovida pela Organização das Nações Unidas em todo o mundo. Em Três Lagoas, a semana se tornou uma lei no município, sancionada no mês de fevereiro deste ano. Segundo o presidente do Conselho Municipal da Negritude, José Bento, um dos organizadores das atividades, o objetivo desta lei é resgatar a cultura afro-brasileira em Três Lagoas. Porque Três Lagoas, com o seu surgimento, vieram muitos negros de Minas Gerais ou Rio de Janeiro para trabalhar na rede ferroviária. E essa cultura foi caindo nos esquecimentos. E uma delas é a religião das matrizes africanas, que é um pouco invisível na nossa cidade. Fizemos uma provocação junto com o Conselho Municipal LGBT+, aqui na cidade, para que realizássemos uma audiência pública na Câmara Municipal. E, após um longo debate na audiência pública, uma das ações propostas é que criássemos uma lei que introduzisse o dia das religiões da matriz africana em Três Lagoas. As religiões de matrizes africanas ainda são alvos de intolerância e preconceito. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania apontam que o número de denúncias cresceu 60% em 2023 e as violências aumentaram em 80% no ano passado, uma tendência observada desde o período da pandemia. Para o presidente do Conselho de Pessoas LGBTQIA+, Edmilson da Cruz, que também atua na organização do evento, o propósito é levar conhecimento à população sobre a cultura afro-brasileira. A equidade na questão religiosa, a não-demontização, a questão das violências que os terreiros sofrem, às vezes colocam fogo, às vezes apedrejam. Então, essas situações, é que a gente não quer que venha para o nosso município. Então, o que a gente está fazendo? Para que as pessoas conheçam e tenham essa proximidade, na realidade, para ver o que é. Por exemplo, numa cidade igual a Três Lagoas, que tem mais de 100 mil habitantes, nós temos muito mais de 100 terreiros. Nós temos benzedores, que a gente utiliza-se desse conhecimento popular. Confira a programação. A exposição da Semana Comemorativa, que conta com vestimentas, instrumentos e artefatos das religiões afro, ficará aberta até o dia 27 de março, de 7 da manhã às 6 da tarde, de forma gratuita, na Diretoria de Cultura, em frente à Praça Ramstabit. No dia 21 de março, haverá abertura oficial da semana, também na Diretoria de Cultura, às 6 e meia da tarde. No dia 22, às 7 da noite, esportistas estarão na Feira Central com uma roda de capoeira e, depois, uma roda de candomblé. No dia 23, às 7 da noite, na Praça Ramstabit, também vai haver uma roda de capoeira, seguida de uma roda de umbanda. E no dia 27, também às 7 da noite, o evento promove uma live de fechamento da semana de matrizes africanas. E aí, já almoçou? Já bateu aquele rango aí? E aquela vontade de comer um docinho? Bateu também, né? Gente, na Camila Congro Confeitaria, vocês vão saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na Rua João Silva, número 293, e atende também pelo WhatsApp. 999325780. Não anotou? Dá tempo ainda, ó. 999325780. Você pode fazer os seus pedidos aí, né? De bolos, doces, tortas para aniversários ou ocasiões especiais e celebrar aí com sabor a sua reunião em família e também com os seus amigos. Camila Congro, a confeitaria onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. E olha, o cardápio de Páscoa já está pronto. Mande uma mensagem para a Camila que ela vai te mandar todinho e um sabor, gente, mais gostoso que o outro. Só na Camila Congro Confeitaria. Israel Espíndola. E um tradicional torneio de futebol que é arrecadar chocolates para as crianças carentes lá do Osmar Dutra. Vai acontecer novamente aqui em Três Lagos já no próximo semana. Se liga. Isso aí. Está aberta aí as inscrições do quarto torneio da Páscoa. Cada equipe aí deverá doar no mínimo 10 caixas de bombom. O torneio será realizado segunda-feira, dia 25, às 19 horas lá no Camisa 10. Temos o apoio do proprietário do Camisa 10 e também da Seja Uvel. Agora, quem quer fazer essa inscrição? Onde faz? Como faz? Ou é pelas minhas redes sociais ou pelo meu WhatsApp, que é o 6799311 8168. Será só 16 equipes e ainda restam vagas. A vaga vai até quinta-feira. Agora já é um campeonato que é tradição. Ano passado, nós tivemos um recorde de equipes disputando esse torneio e a arrecadação de chocolate. O que você falasse para nós do ano passado e a expectativa para este ano? Na terceira edição tivemos a participação de 16 equipes, conseguimos arrecadar 200 caixas de bombom, onde foi doada no bairro Osmar Dutres, bairro vizinho. E acredito que esse ano vamos conseguir uma meta de 20 equipes. Que legal, que bacana. Gente, daqui a pouquinho a gente vai falar que todas as empresas parceiras da promoção A Casa dos Sonhos, se você, ai Marinda, não sei quais são elas, onde que eu vejo, claro que tem lá no nosso portal RCN67, toda a lista completa das empresas e também como participar da promoção. Mas daqui a pouquinho a gente vai aqui para um intervalo rapidinho. Não está pronto? E a gente mostra no próximo. O que você acha? Vamos já mostrar então? Sim. Então está bom. Está aqui, já está aqui já. Então já coloca. Vamos lá. Mais de 200 mil em prêmios. Vamos lá. Por favor. Estoque materiais de construção. Tintas Velotex. Postos Paraty e Nikkei. Instituto Visão Solidária. Olha, Rede de Postos Sete Mares. Sete Farma. E tem também DMS Fibra. Colégio Êxitos. Comercial Mariano. Casa das Cores. Casa Alea. Multisoldas. Tem mais empresas. Olha só. Depósito de Gás Avenida. Megatec. Cassiplast. Espaço VIP. Chocoplast. Olha aí. Quitutes da Tene também. Calma que não acaba por aí. Telas Concórdia. Pet Shop Cat Dog. Morena Mulher. Olha, gente. São inúmeras empresas que você pode comprar, preencher o QR Code e já ter a sorte, a oportunidade, quem sabe, de já estar na sexta-feira em um dos locais que nós vamos fazer a ação aí, né, nesse mês de... Nesse mês não, no mês de abril, né? Abril. E quem sabe abrir a porta e já pegar, então, a sua vaga lá pra outubro, pra final, pra quem sabe você ganhar uma casa com mais de 200 mil em prêmios. Há listas que foram pré-selecionadas na sexta-feira passada já está divulgada em nosso portal. Exatamente. E o... Sexta... Desculpa. Não pode falar. E na sexta-feira que vem acontece aí o segundo sorteio do mês de março. E na semana que vem o último sorteio do mês de março. Isso mesmo. Então a gente faz as pré-seleções. Toda essa turma é convidada no dia 6 de abril participar com a gente de uma gincana. no meio dessa turma algumas pessoas vão conseguir abrir a chave que vai abrir as portas direto pra final que acontece em outubro. Aquela hora eu queria dizer que o regulamento dessa promoção também está no nosso portal. Por quê? É bom a gente falar disso porque tem gente que fala Ah, eu não posso ir, Israel. Posso mandar a tia? Não. Não. Tem que ser você. Você que tem que estar lá. Você foi o sorteado. Então tem todo o regulamento da promoção lá no nosso portal RCN67. Muito bem. Então participe. Vai lá. Faça a sua compra. Faça a manutenção do seu veículo. Faça a manutenção dos seus óculos. Enfim, procure uma dessas empresas. Utilize os dos serviços, dos produtos. Faça aí o preenchimento pelo QR Code. Faça seu cadastro certinho, com nome, telefone e cruze os dedos. Sexta-feira, quando a gente fizer o sorteio, fique atento porque nós iremos ligar para você. Falar assim, olha, você foi pré-selecionado para participar tal dia da gincana. Tá bom? E aí, porque assim, muita gente liga e depois fala, ah, mas eu não sabia. Não, a gente liga, a gente informa, manda mensagem, tá lá, fala, você vai participar tal dia da gincana para saber se vai ou não na final. Isso mesmo. Então, ó, participe, estamos torcendo por você. Por você. Muito bem, agora sim, a gente vai para um rápido intervalo e eu volto já com mais TVC Agora. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. Top 5 MSCAP. 5, ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. 4, renda só para a nossa região. 3, no MSCAP, você conhece os ganhadores, já são mais de 4 mil premiados. 2, você compra no comércio do seu bairro. Um, esse você conhece, esse você confia. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 40 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, 200 mil e sonésimo. 200 mil reais, digue uma só vez. o MSCAP, o MSCAP, ajude concorrar. Olá, Três Lagoas. Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 meses. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 100. Passos Calçados, passo a passo, com você. Quem ama, cuida. Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, 47,99. Lenço Umedecido Mili Love & Care, 9,99. Ômega 3, 25,99. Talcão Anjinho, 9,99. Pomada Milagrosa, 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entregue em toda a cidade, pelo WhatsApp, e na sua tela. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato, como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede! Estamos aguardando você! O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor, e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio. A CITL. Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A casa do empresário. Março. Mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora, a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências. Todas as pautas do Parlamento. Além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal 7.2 em sua TV e a FM 105.5 em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Brasil Shopping Construção e Distribuição. Construtora especializada em casas condominiais de médio e alto padrão. Obras comerciais e barracão. Vendas no atacado e varejo de cimento, cal e derivados. Atende revendas com preços especiais para construtoras. Parcelamentos em até 36 vezes no cartão. Financiamos sua construção pela Caixa Econômica em até 420 meses. Brasil Shopping Construção e Distribuição. Avenida Filinto Miller, 3469. A sua preocupação atualmente é segurança? Então venha comigo porque o TVC Shopping de hoje está aqui na Megatec. Megatec, sua segurança é nossa prioridade. Estou aqui com o Chumato para falar um pouco mais dos principais serviços da Megatec. Jean, Megatec oferece segurança residencial, comercial, com monitoramento ao vivo no celular do cliente, sem ele precisar pagar mensalidade. Houve um evento, um arrobamento, um curto. Vá avisar no celular dele, não importa onde ele estiver, desde que tenha internet. Todo o sistema de segurança e monitoramento é com a Megatec. Onde fica localizado? Avenida Eloy Chaves, número 87, centro, próxima feira. E o WhatsApp? 679-9350-8281. Pessoa em segurança? Eu sou a Megatec. Vem pra cá. Olá, amigos do TVC Shopping. Você que procura as melhores ofertas, você vai encontrar aqui, na Mega Real. Bora, vamos conhecer? Onde você encontra uma grande variedade de produtos alimentícios, utilidades domésticas, produtos de limpeza, higiene pessoal, linha PET e muito mais. Na rua Bruno Garcia, número 453. Acompanhe nossas redes sociais e o nosso grupo de ofertas e concorra a brindes semanais. Mega Real, aqui a economia tem nome. A EnerSol agora é Ener3. Três lagos você já conhece, né, amigo? É um sol pra cada um. Então vamos aproveitar a energia solar. O sol tá brilhando lá fora, trazendo economia pra você, economia pra sua empresa, economia pra sua família. E aqui na Ener3 a gente encontra tudo, é isso, João? É isso aí, Fernando. EnerSol agora é Ener3. Soluções WEG completa pro seu empreendimento. Soluções em mobilidade elétrica, soluções em tomadas inteligentes, bombeamento solar, inversor solar e automação residencial. Vem pra Ener3. Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener3, só falta você. Abraça a Ener3. Rua Generoso Siqueira, 438, centro de Três Lagoas. Equipe técnica e qualificada pra atender todos os seus projetos em engenharia elétrica. Ener3, sua confiança é a nossa energia. CBC agora. Estamos de volta. Muito bem, muito bem. Deixa eu mandar um abraço especial. Hoje ele esteve aqui nos visitando. Seu Edis, é, grande Edis, repórter. Sério que ele veio aqui? Cinematográfico, trabalhou muito tempo conosco, esteve aqui. Forte abraço aí, parceiro. Edinho. Muito bem. Super beijo pra você, que saudade. Eu também mandei mensagem pra ele. É, ele mandou um abraço pra você. Muito obrigada. Amanhã, quinta-feira. Sim. Tem? TV Sem Presa. Vai falar? Spoiler ou não? Spoiler é pra todo mundo ficar, então, ó, de anteninha ligada, porque, né, quem sabe tem um presentinho. Olha aí, amanhã, excepcionalmente, então, na quinta-feira, teremos aí um TV Sem Presa Surpresa. Surpresa. Onde será? Onde será? Muito bem, dona Mari Verdam, obrigado pela companhia sempre. Amanhã, nós estaremos de volta às 11 horas, às 17 horas, a reprise, das 11h ao meio-dia e 45h, das 17h às 18h45, aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Fica ligado lá no portal RCN67, nas redes sociais, tem muita informação pra você. Beijo, gente. Muito obrigada, viu? Até amanhã. Tchau. Tchau. E Passos Calçados, passo a passo com você. TTC Agora